Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo, segundo da noite, um atrás do outro aí Saiu aí os highlights da atualização, eu tinha cobrado ao pessoal que atende a gente que é criador de conteúdo Tem um canalzinho lá que a gente pode conversar com o pessoal E eu já tava apertando, eles cobrando, que tava sem atualização e tal E aí o cara chegou semana passada E aí jogou, o que eu posso falar pra vocês é que o Illusion Battlefield sai em 2 a 3 semanas E isso foi semana passada Então a gente coloca aí 2 a 3 semanas, 1 a 2 semanas agora Pra o Illusion Battlefield Como ele tá listado na próxima atualização Saiu agora os highlights do patch e ele tá incluso Então a gente já pode imaginar aí que de 1 a 2 semanas a gente vai ter esse patch, beleza? E aqui a gente tem novidade Nova jogabilidade, Evernight Labirint Isso aqui é o seguinte Eu não sei se eles vão reformular um mistério Que é isso aqui, porque pela imagem é muito parecido Que é isso aqui Eu não sei se eles vão reformular Ou se vai ser um novo Porque nesses labirintos a gente vai conseguir peças pro artefato Que é um item a mais pros ômegas Não sei se isso vai dar somente poder pros ômegas Ou se vai gerar algum balanceamento Não sei como é que eles vão lidar Mas é mais uma ferramenta que eles estão trazendo Novidade sempre é boa, certo? Tomara que seja uma reformulação do mistério Porque esse não é um modo de jogo muito agradável, digamos assim A gente faz mais por obrigação Então tomara que seja uma reformulação Tipo, venha os artefatos aqui Continue vindo a fonte de ouro Tornar ele mais atrativo Eu acho que é mais interessante Vamos aguardar pra ver se é isso mesmo Os temas de artefatos Eles não definem muito, certo? Então vocês devem estar vendo a imagem do patch Uma coisa que nos textos eles não citaram Mas está na imagem É o radar de ruína E isso seria uma ajuda absurda pra gente Então a gente tem aí Um artefato novo pros ômegas Esse Evernight Labirinto Que a gente não sabe se vai ser uma reformulação do mistério Ou um novo campo pra gente explorar O radar de ruínas Que não está no Highlights Mas está aqui na imagem Vocês estão vendo aí, certo? Aí a gente vem pros novos imortais São dois Os dois de suporte Aí a gente trouxe Uma personagem de cura Pra água Pro time de água Pode ser um exemplo Uma chance de defesa Pro time de água aí Contra o Carlos Magno Não sei Aí só quando a gente começar a testar Vocês estão vendo aí A personagem de água E agora estão vendo a habilidade Concede armadura de gelo A todos os alvos Por nove segundos Que aumenta a defesa física 600% do nível do alvo E dá 25% de chance De aplicar congelamento Detalhe pessoal Congelamento Provavelmente vai combar Com a habilidade do Merlin Ou seja Você vai dar uma chance De congelamento A todos da sua equipe Congelou O Merlin bateu Espatifra Então é um suporte Mas esse suporte escondido Tem um buff de ataque pro Merlin aí Então fiquem atentos Qual o meu medo Os heróis que geralmente Tem 600% de buff Eles são pagos Então meu medo Tá nisso Como é que essa heroína vai vir Não sei se no beta Tá assim ainda Eu cheguei muito corrido Não tive tempo de entrar em beta Nada Pedi ajuda ao Max Então muito agradecido aí Max Pelas imagens Pra eu poder fazer o vídeo Pra vocês Mas E também pode ser diferente No beta ela pode estar disponível E na hora que vier pro jogo Pode estar paga Certo? Então vamos avaliar só isso Se vai ser uma heroína paga Ou gratuita Agora atentem-se pra isso Esse congelamento Como que eles usam Na habilidade do Merlin Acho que é frisar Usa um nome diferente Deixa eu ver se já mudou Ou se tá a mesma coisa Cadê Merlin? Causa dano mágico Fator de 520% A todos os inimigos Se o alvo estiver Não, congelado Corrigiu Congelado Então pronto Congelamento Da Meu nome? Dido Poxa Eu não podia ter escolhido O nome melhor Não sei se é Se faz parte da história Eu não conheço Essa personagem Se faz parte Pem Dá um burro pra ele aí Ai que burro Dá zero pra ele Mas eu não conheço Rainha da civilização Cartaginesa Cartaginesa Então provavelmente É uma personagem histórica Eu que não conheço Esse buff de congelamento Dela aqui É um grande buff 25% de chance De aplicar congelamento No atacante Ao receber um ataque Normal Que ainda assim Reduz 6% Da velocidade de ataque Por 6 segundos Então Caralho Vai dar buff de defesa Em todo mundo Chance de congelamento Por Merlin pipocar E ainda vai reduzir A velocidade de ataque Do time oponente Muito boa Muito boa Essa dita aqui Até me surpreendi Com a habilidade dela E o próximo ômega Cadê, cadê, cadê O ômega de fogo Vocês estão vendo ele aí agora E agora A habilidade dele Então Reduz em 4% A resiliência De duas unidades Inimigas Aleatórias Por 6 segundos Críticos Tem 30% De chance De atordoá-los Por 3 segundos Sendo muito sincero Isso aqui no time de fogo É uma grande Coisa ruim Não vejo utilidade Você vai trocar o Ahsoka Ou a Imperatriz Wu Por esse Ciro aqui Eu não, cara Então Sendo muito Não acho que precisava Um herói de fogo Agora Não acho Que era necessário isso Certo Pra mim Essa aqui Tinha que ser Podia ser Um exemplo Um outro suporte Um healer Beleza Entenderia Porque o time de fogo É pancadeiro Então você poderia Trazer um balanço Pra isso Mas Podia soltar Um herói de trevas Todo mundo esperando Acho que esse de fogo Aqui A de água adorei Agora esse de fogo Aqui não gostei não E por último Não menos importante Por último não Penúltimo na verdade Penúltimo a gente tem O Illusion Battlefield Que vai ser Disputa de tempos No mapa Minha preocupação Com esse evento Mobilizações Vocês sabem Que eu reclamo Isso bastante Muita gente Argumenta que O estilo de mobilização Que está hoje no jogo É pra quando Todo mundo tiver Pareado no topo Se bater Só que eu ainda insisto Vamos pensar Todo mundo lá Todo mundo com suas tropas De 200k Todo mundo tem Todo mundo tá Fodão 200k Se juntasse Vamos dizer o dobro de poder Quatro players de 100k E batesse nesse cara Ninguém estaria seguro Então Traria a disputa Pra todos os players Daria uma emoção nova No jogo Mas vamos dizer Que eles não queiram isso Pelo menos Podiam tirar esse negócio De ficar regenerando a energia Entre uma batalha e outra Já é difícil E se você derrubar o cara O cara ainda fica Regenerando HP Então zera essa recuperação Pelo menos Alguma coisa eu queria Que viesse Mas não veio resposta Então minha preocupação Com Illusion Battlefield Tá nisso Eles estão dizendo Que vão testar Provavelmente o servidor beta Eu não sei se eu vou Conseguir participar Mas vou tentar Colher alguma informação Ver o que a gente pode fazer Qualquer coisa que eu souber Eu trago pra vocês E agora sim Por último E não menos importante Novos emojis Novas figurinhas Tem a do coraçãozinho Aí na imagem Então tá aí Eu fico sacaneando Só quando eu consigo Botar escudo Tipo os caras Gastam o teleporte Cola do meu lado Eu pá Jogo escudo Um top player Do server Que eu não consigo defender Taco o meu escudo E aí bota figurinha Só uso pra isso Mas o jogo Tá insistindo Nesses emojis aí Porque a galera Deve estar usando Então em resumo O primeiro highlight É isso aí Não sei se vão vir Outras coisas Vocês vão fazer Alguns postes Especializados Em cada Com cada tema Mas qualquer novidade Que for sendo lançada A gente vai trazer No vídeo pra vocês Certo? Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Dessa atualização Principalmente dos ômegas Gostou de qual? Gostou de fogo? Gostou de gelo? Eu como eu falei Eu não gostei de fogo Mas vai que Alguém gosta Fala aí por que Pra poder a gente Daqui a pouco Eu não percebi alguma coisa Então se você percebeu Alguma sacada Que passa pra gente Beleza? Em relação Ao artefato O que você acha Que vai ser só um buff Ou vai trazer Algum efeito diferente E o labirinto Você acha que vai ser Uma reformulação Do mistério E se for um mistério E um labirinto Foram dois eventos Diferentes Dois lugares diferentes Pra gente fazer esse labirinto Vocês vão fazer Jogue aí nos comentários Pra gente saber E até passar um feedback Pra empresa E aí a gente vai conversando Beleza? Então é isso aí pessoal Até a próxima Fui!